Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius e galera é o seguinte, nós já estamos aqui no Ungaro Ring para a disputa do Grande Prêmio da Hungria, dessa vez sem a introdução do Cris porque eu não trouxe nenhuma novidade no carro para cá, vamos ver aqui as notícias, a Toro Ros aumentou a pressão aerodinâmica dos carros e reduzir o arrasto, vou ter três jogos de pneu médio, quatro de macio e seis de super macio eu posso alterar isso durante o final de semana, aqui a pesquisa de desenvolvimento, o próximo objetivo é o motor levar uma melhoria no motor, quem sabe para o Grande Prêmio da Bélgica aqui a classificação do campeonato, estou liderando o campeonato com 206 pontos depois o Ricardo com 102, o Osberg 85, o Hamilton 80, o Petal 74 empatados ali na sexta posição tem o Boto e o Ruckerberg, mas no critério de desempate o Boto leva vantagem por ter uma vitória, depois o Felipe Massa, o Romain Grosjean e o Sérgio Pérez aqui nas equipes a Red Bull está liderando, 308 pontos contra 165 da Mercedes, depois 122 da Ferrari depois 116 da Força Índia, 109 da McLaren, 80 da Haas e 75 da Williams vamos lá fazer a aclimatação de pista no primeiro treino livre chegamos a Ungaro Ring na Hungria para a sessão de treinos livres de hoje, essa pista de 4,3 km tem diversas curvas fechadas que já foram cenário de corridas inesquecíveis, vamos torcer para que tenhamos outra nesse fim de semana então Anthony, claro que há muito o que fazer nessas sessões, muitos testes o que você procura fazer quando entra no carro para um treino livre? bom, para começar temos as verificações básicas, tipo o carro está funcionando corretamente quais são as condições da pista, coisas assim daí você começa o trabalho pesado essas sessões são mais testes, onde coletamos dados experimentamos novos componentes, acertamos o carro e assim por diante não há muito treino de verdade, pois a maioria dos pilotos já está acostumada com o percurso seja por experiência prévia, seja com o simulador bom, vamos lá, fazer a aclimatação de pista, mas antes vamos ver aqui os objetivos da equipe segundo e terceiro setor sem cortar nenhuma curva cravar 3 voltas de maneira consistente teste da asa móvel e acerto do carro então já vamos lá fazer a aclimatação de pista bom, vamos lá para o finalzinho da aclimatação de pista dá para ver ali que eu errei na primeira curva, nessa volta essa é a última curva fundada fantástico, está claro que você tem um bom entendimento do circuito agora vamos ver se consigo fazer uma volta toda roxa o carro se adapta muito bem a essa pista, o carro da Red Bull o carro da roxa já não vou conseguir mais um final de semana que a Red Bull vai ser com certeza favorita uma pista toda favorável para a Red Bull errei consegui 415 pontos de 485 possíveis vamos voltar para a garagem nossa melhor volta até agora é de 1 minuto 25,0 mas segundo segundo o programa a segunda volta do programa foi a melhor vamos abandonar agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada confira de novo os três primeiros Hamilton, Ricardo e Fernando Alonso obrigado por acompanhar o treino livre conosco hoje voltamos em breve com mais emoções da Fórmula 1 ali o Hamilton começando o final de semana como mais rápido já usando o pneu macio ele fez o 22,433 fiquei lá atrás, vigésima colocação o 25,0 fiquei na frente só das duas Renault então vamos lá fazer o ritmo de classificação o encontramos as como e as 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ricardo de Pinão Macio fez um 23, 174, ficando na 11ª colocação. Então, vamos lá ver quem é o nosso novo rival e vamos também direto para o treino de classificação. Mais um aviso do Daniel Ricciarda, meu novo rival. Vamos ver aqui o objetivo da classificação. Oi, como vai? Só vim passar seus objetivos de classificação nesse fim de semana. Vamos classificar em segundo e superar o Daniel Ricciardo. No terceiro treino nível eu fui o quarto colocado. Ricardo foi o quinto. Você já pode ver ali, ó, o gerenciamento de pneus foi feito. Vamos lá fazer o Q1. A luz verde pode pintar a qualquer momento e a empolgação começa a aumentar aqui em Úngaro Ring. Logo teremos carros na pista para essa sessão de classificação. Estive pesquisando alguns destaques de corridas anteriores aqui e uma coisa que realmente se destacou para mim foi a descida para a curva 1. Não é nada fácil, já que todo mundo se amontoa para chegar nela primeiro. Já vimos como a primeira curva pode ser complicada. Não chega a ser problema nos treinos livres e na classificação, mas quando um monte de pilotos altamente competitivos avançam para ela de uma vez, a coisa muda de figura. Os pilotos mais espertos vão moderar a aproximação e evitar problemas, mas isso não quer dizer que seja fácil. Rapidinho aqui vamos ver o acerto. Aqui o próximo treino classificatório deve ser moleza para você. Tente fazer uma volta rápida logo no começo para poupar nossos pneus. Está ali o pneu macio que eu vou usar para a largada. Eu vou usar o acerto 2. Ele vai me dar uma boa retomada de aceleração. Vamos lá para a volta boa. Esse tempo seco já é garantia o que não vai acontecer de novo, o que aconteceu na primeira temporada. Quando eu fiquei de fora no Q1, não bastasse o fato de ficar de fora do Q1, eu ainda consegui ser o segundo pior do Q1 na primeira temporada. Só do que eu sou o Valtteri Bottas. Lembrando aqui que o mais importante é passar para o Q2. O importante é passar para o Q2. O Alonso, né? Vocês estão vendo aí, eu fiz a... Fiz a melhor volta do final de semana. No terceiro treino livre, ele virou em 1.21.8. No tempo, no terceiro treino livre, foi 1.22.3. Acabou que eu nem superei o tempo que eu fiz no... 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 Segundo treino livre. A Rosberg, a 1.21.5. Foi só um décimo mais dentro do que o... O que o Niko Rosberg. Mesmo errando. Alarguei demais ali na... Na penúltima curva. Fiquei perto. Mesmo errando. Olha o Ricardo. É, parece que não vai ter chuva. Vou avançar um pouquinho o tempo, mas de qualquer forma, o Ricardo já fez o 21.0. Ali, ó. Ali, tudo certinho. Vamos ver quem vai ficar de fora do Q2. No enquanto, nenhuma surpresa, ó. Mas o Bottas tá ali, ó. No limite. Passando pro Q2, usando o pneu macio. As duas, sempre na... Nas últimas colocações. Ali, o Ricardo, mais rápido. O 21.0. Eu fiquei na sétima posição. E, ali, ó. Ficaram de fora o Ericsson. O Nasser. O Rarianto. O Verlaine. O Magnus e o Palm. Então, se você perder tempo, vamos lá pro Q2. Vamos lá pro Q2. Pneu macio pra... Pra largada. Vai ser bem... Vai ser bem difícil conseguir apoio. Vai continuar do jeito que tá. Tá. Vamos lá pro Q2. O Nassimato. Vem lá pro Q2. O Nassimato. Nassimato. Ó, a zoom errada, ainda assim foi uma boa parcial, 28-1, para quem está de pneu macio. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Tá ali na quarta posição. Tem muita gente que também vai tentar largar com... Com pneu macio. Tem ali, ó, tem eu, tem o Rosberg, tem o Vettel, tem o Kimi Raikkonen. O Massa vai tentar, mas ele vai ficar de fora também. Olha, ó, exatamente, ó. Esteban Gutierrez, Felipe Massa, Sérgio Pérez, Nico Ruckerberg, Carlos Sainz e Daniel Kvyat. Ficaram de fora do... Do Q3, então... Vamos lá pro Q3. 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 27,9 é a melhor primeira parcial do final de semana e depois do final de semana O que pertinho o 21 214 já não tem terceiro a ver o tempo do ricardo opa 1,20, 1,20 e 539 vai ser difícil tomar apoio do daniel ricardo Eu vou tentar, eu vou focar no segundo lugar Vou mudar um pouquinho o combustível, vou mudar a carga né Vamos avançar um pouquinho o tempo É o daniel ricardo sobrando até agora Nesse final de semana Mistura rica, tudo certinho Isso aqui já era Ok, o daniel agora está na pole position Vou tentar na próxima né Melhorar meu tempo A parcial do ricardo a 27,8 Daniel está em primeiro agora Ainda estou melhorando no décimo Eu até tenho tempo para uma terceira tentativa Mas o meu combustível me permite só duas Ó, 1,21,0 Já estou melhor, dois décimos melhor Quatro milésimos mais dentro do que o ricardo Quatro milésimos mais dentro do que o ricardo É, me aproximei Aproximei, mas dessa vez eu tenho que me contentar O grid está montado para a corrida de amanhã Mas antes de terminarmos Vamos lembrar os três primeiros Ricardo, uma Red Bull e Lewis Hamilton A classificação está terminada Agora só falta a corrida Vamos transmitir o grande prêmio ao vivo amanhã Não perca! Só eu e o Daniel ricardo abaixando da casa do 1,21 Ricardo, ricardo até agora está sobrando no final de semana Eu só pude me aproximar dele Para tentar ganhar dele o jeito vai ser Vai ser na base da estratégia Ó, mais um pouquinho Vou poder levar uma melhoria no motor que eu quero Vamos ver a rivalidade com o ricardo É, está mais ou menos 7 por ricardo 3 para mim Consegui ser mais rápido do que ele no primeiro setor Vamos ver o status dentro da Red Bull Ainda estou acima da média Apesar do ricardo ter me superado Vamos ouvir a mensagem de voz Terminar a corrida de segundo Repetir o segundo lugar do grid E superar o ricardo Então, sem perder tempo Vamos lá para a corrida É sempre muito bom voltar a Ungaro Ring Este é um local popular entre os turistas Muito próximo da bela cidade de Budapeste E ele ainda oferece corridas empolgantes Quem consegue esquecer Michael Schumacher Empurrando o ex-companheiro Rubens Barrichello Contra o muro em 2010 Ou as grandes corridas de 2014 e 2015 19 quilômetros a nordeste da capital húngara de Budapeste As 14 curvas do Ungaro Ring São cheias de história e prestígio As ultrapassagens sempre foram difíceis Neste circuito técnico de 4,35 quilômetros Mas nos últimos anos Tivemos corridas espetaculares Esperamos que haja mais uma delas aqui hoje Hoje, Anthony Davidson está aqui comigo Para falar de tudo Anthony, nos dê uma ideia Do que você está esperando dessa prova Para mim, a grande questão É se os carros são capazes De acompanhar uns aos outros Com proximidade suficiente para ultrapassar Especialmente nas sessões rápidas É claro que temos o DRS para ajudar nas retas Mas de nada adianta se você tiver saído da curva anterior Muito lento ou muito atrás Vamos ser pacientes até a curva 1 Queremos estar em uma boa posição no resto da corrida Boa sorte Estamos quase prontos para começar É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje A Red Bull trabalhou bem no treino de classificação E Daniel Ricardo larga na pole E uma Red Bull ao lado Percorrendo o restante do grid Temos Hamilton Com os preparativos quase terminados Vamos para a pista Vamos lá Você já viram ali No lado De quem larga da posição Aqui no Mungaro Ring É o pior lado para se largar O lado sujo da pista É o pior lado sujo para se largar do ano Porque O circuito é pouco utilizado Só é utilizado por Por WTCC Para a antiga Fórmula Renault 13.5 E para a Fórmula 1 Então por isso que O lado par da pista É muito sujo Quem sofreu muito com isso Nos últimos anos Foi o Felipe Massa Por isso que Na primeira temporada Eu não achei tão ruim A ser largar Da A vigésima primeira colocação Porque Eu ia largar do lado Límpico Da pista O mesmo vale para o Lewis Hamilton O mesmo vale para o Lewis Hamilton Vamos lá Chegando Está vendo como é sujo Bem sujo Vamos só esperar Os dois carros da Renault Chegarem para a largada Ser autorizado Agora já está tudo ok Vamos lá para a largada Olha só Larguei muito mal Opa 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 Tem que fazer uma corrida De recuperação Tem que fazer uma corrida Passando para uma pressão aerodinâmica equilibrada Na sua próxima parada Tem gente que ficou O Raikkonen também sem Sem Bip No médio Ó a confusão Ó a confusão Vamos ver se entra um safety car Acho meio difícil Vamos lá Vai ter uma boa galera Vai ter uma boa galera Que vai vir para o box A Ferrari ali pronta Precisa se apressar muito Vai vai Estamos correndo na saída Ó o Grugian Fodeu com a minha corrida Ok Faltam duas paradas Duas paradas Na próxima Vou colocar o pneu macio Para entre a 16 e a volta a 20 Agora a meta é o segundo lugar Nem sei se vou ser capaz De chegar no top 5 da corrida Já vira Volta na casa do 1 e dos 3 Ó já vamos lá Com 11 voltas de corrida Completadas Já estou na décima primeira colocação Vou tentar levar Esse pneu aqui Que eu tenho até a volta a 20 Que é a volta a limite Da estratégia Ou até o Ou até perto 18, 19 Uma briga encardida ali Pela segunda posição Que tarde já abriu Muita vantagem Até agora Só o Daniel Kvyat Abandonou a corrida Estou muito atrás Do Nico Rutenberg 11 segundos atrás Do Nico Rutenberg Vamos ver se dá para tirar Já tem gente parando Tem alguém lá na frente Exatamente o Bottas O Bottas tinha colocado Como super macio Na sua parada O Bottas está entrando nos boxes Seguir superar o Bottas Agora já estou na Na zona de pontuação Vamos ver se dá para tirar Alguém? Vamos ver se dá para tirar Onde está Felipe Massa fora da corrida. Agora eu vou poder dar um número de volta suficiente para colocar o pneu macio e ir até o final. Vamos lá parar. A corrida pode cair no colo do Jason Button. Ali o Hamilton parando. Dois pontos parados. Acho que o Itália é o Rosberg não é? Exatamente o único Rosberg que estava na liderança. Consegui aproveitar bem o Safety Car. Agora eu tenho um pneu macio para ir para cima de todo mundo nesse final de corrida. Vamos lá para a relargada. Estou com o pneu macio mas eu vou até o final agora. Graças ao Felipe Massa para conseguir dar um número de volta suficiente para não colocar o pneu macio e ir até o final. A diferença de tempo do carro de trás é de 0,6 segundos. O GTR já era. Aqui tem o Marcus Eriksson que está de retardatário. Olha que legal. Dá uma roda. Fusão lá atrás. Parece que a nossa está segurando todo mundo. é só um monte de gente mas que o meu pode ser aqui mesmo já era eu tive que tirar do raio quando acertar ele na traseira já era o botas anagrama mesmo assim mesmo eu acho que o rei do recado vão parar porque eles colocaram o botas acabou perdendo o bico ali ó olha só Mais um Agora o Alonso Vou brigar lá na frente, mas o meu foco agora é o Alonso O Alonso já está até conseguindo uma vantagem Olha isso O espanhol flaco da maquinária não deixa Ah, nada deixa E a briga encardida, a segunda posição já O caro está ali na quinta posição Agora a nossa liberada Só o Rookerberg aqui não pode abrir Ó, quarta posição já Vamos ver o Rookerberg aqui no próximo alvo Já era Bom, vamos lá para as últimas voltas da corrida O Hamilton e o Riccardo realmente tiveram que parar Agora eu escuto aqui ó, mano, mano, eu e o Button Pode ser a minha vingança em relação a Monaco Ok, a diferença de tempo para o líder Zero, vírgula oito segundos Aqui está muito aberta essa primeira curva Vamos lá que dá para ganhar a corrida Depois de tudo que aconteceu Olha Depois de tudo que aconteceu lá na largada Eu bati com o Grosjean, fiquei sem ver Que eu parei décimo oitavo Depois dei mais de vinte voltas com o pneu médio Me aproveitei do semplicar Para dar um número de volta suficiente Para colocar o pneu macio e ir até o final Apertinho Só ter paciência acertar aqui ó Esse último trecho da pista Agora vai ó Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Boa Era Boa, agora A chance de chuva agora Avisaremos se a situação mudar Cara, não adianta o Ricardo fazer a volta mais rápido Vai ficar fora até do pódio Olha só o Vettel fora da corrida Pódio duplo para McLaren Manta e seguindo em Alonso terceiro Vamos sair do outro carrossel Vamos sair do outro carrossel Tá até abrindo uma vantagem pequena pro Bottle Ainda não é de um segundo Talvez minha opinião macio já tá desgastado E o médio do Bottle tá novinho Tirar o carro do Vettel na hora certa Na hora que eu ia passar e tirar o carro do Vettel O Bottle tá pertinho ainda Só seis décimos atrás de mim Uma corrida que deveria ser toda, toda, toda Do Daniel Ricciardo Acho que vai caindo no meu pólo Depois do... Você ficar ocasionado pelo Felipe Massa Eu tenho que tomar cuidado Vamos lá, a última volta Tomar cuidado com o Bottle Essa é a sua última volta Última volta da corrida Ok, o carro de trás está cinco décimos mais perto a cada volta Cinco décimos Tomar cuidado Vitória que poderia ter vindo na primeira temporada Mas nem agora, na segunda Depois de tudo que aconteceu na largada Percebi, consegui tapar aquele prejuízo Vamos lá, na parte do Carrossel Tomar cuidado com o Bottle Vou ficar pertinho Vamos lá, na última curva Tomar cuidado Tomar cuidado com o Bottle Yes Absolutamente incrível Simplesmente sensacional Muito bem Um trabalho brilhante da Red Bull hoje Uma vitória fantástica Diga, Anthony Davidson Qual foi a chave para essa vitória O Safety Car mudou totalmente a corrida, não? É difícil dizer exatamente o que teria acontecido sem ele Mas, sem dúvida, o vencedor se saiu bem Eu estou vendo os pilotos saindo agora É bom ver a Red Bull disputando vitórias Ela faz muito pela Fórmula 1 E é mais um troféu que vai para Milton Keynes E depois desta etapa do campeonato mundial As coisas estão assim na tabela dos pilotos O líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela Depois de um resultado muito bom hoje Vamos então falar do melhor piloto hoje, Anthony Davidson Quem você indica? Bem depois de uma corrida como essa Tem que ser o Nico Huckenberg, não? Um percurso limpo, suave Ele deve estar satisfeito Vamos ver como está a disputa dos construtores A Red Bull está mais líder do que nunca na tabela Também vimos a McLaren com um bom desempenho Para subir na classificação Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje Anthony e eu dizemos até logo Nos vemos na próxima vez Isso fica uma vitória sensacional Depois de cair para 18º Ao final da primeira volta E ficar sem bico Consegui vencer Tudo isso graças ao circuito de K Ao Felipe Massa e ao pneu macio O Ricardo foi só o oitavo O Ricardo que era o grande favorito Estava muito na frente dos outros Na primeira parte da corrida O Hamilton foi o sexto colocado Ali o Gutierrez foi o décimo O Grosjean que foi o piloto que eu bati lá na largada Terminou só em décimo quinto Então vamos lá ver a classificação do campeonato Aqui a classificação do campeonato Eu estou liderando com 231 pontos Depois o Ricardo com 165 pontos de frente em relação ao Daniel Ricardo Depois o Nico Rosberg com 95 Depois o Lewis Hamilton com 88 Depois o Butler com 84 Aí já veio o Ruckerberg com 78 O Vettel que permaneceu com 74 O Massa também permaneceu com 61 E o Grosjean com 60 O Alonso está com 58 pontos Aqui nas equipes a Red Bull liderando 337 pontos Depois a Mercedes com 183 A McLaren que subiu 142 A Force India com 134 Depois a Ferrari com 124 Aí já correndo por fora em Arras com 81 Só fez o ponto hoje com o Gutierrez e a Williams com 75 pontos Vamos lá avançar Vamos ver quantos pontos a gente acumulou durante o final de semana E ver como é que está a nossa rivalidade com o Daniel Ricardo O Daniel Ricardo que liderou o final de semana inteiro Até a corrida Opa Pônus de primeiro piloto Falta mais um pouquinho para me levar uma melhoria no motor Essa melhoria vai ficar para o grande prêmio da Bélgica Ainda estou perdendo 13 a 7 O status dentro da Red Bull Ainda acima da média Vamos ver o total do final de semana Essa aqui não vai ter nada Então é isso pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E me segue aí nas redes sociais Que está tudo aí na descrição Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo Tchau